Jopinha, tamo mais um vídeozão pesado aqui no canal do Luke, certo? E antes de começar o vídeo aqui de sugestões, galera, vendo as sugestões aí dos inscritos, na verdade aí dos membros do Discord e do Seb, eu quero mostrar pra vocês uma coisa top, galera, que hoje eu consegui virar member VIP, né, galera, que é youtuber, que é assinante aí, membro do canal do Seb. Tô muito feliz, galera, que eu fiquei a tarde toda aí tentando fazer isso, mas não consegui, galera. Por fim aí o Luke conseguiu, com a ajuda dos moleque aí, que eu não sou muito bom em mexer no Discord. Tô aprendendo aí, né, galera, e os moleque me ajudou e eu consegui. Na verdade foi o LJ Games aí, o YouTube, o Jefferson, né, galera? Vou pedir pra vocês aí também passarem o canal dele, que ele tem canal, galera. E vocês podem ver, galera, que o Souza Mobile também tá aqui no member VIP, então vale muito a pena, galera, certo? Vai ter os youtubers que vocês gostam aí no member VIP junto com vocês, então vocês conseguem aí, né, fechar um membro aí, galera, no canal do Seb, vale muito a pena, galera, porque os benefícios aí são muito top e vale a pena, tá bom? Assinar o member VIP, beleza? Então assinem o member VIP aí que fica top aqui no Discord do Seb, você ganha uma colocação aqui legal, certo? Acima dos youtubers oficial, galera, fica bem destacadinho aqui, roxinho, fica lindo, galera, beleza? Então vale muito a pena. Vamos pro vídeo aqui, galera, as sugestões aqui, vamos começar aqui do... Meu celular tá um pouco bugado, galera, que eu troquei de celular e esse tá meio bugado, mano, não sei o que tá acontecendo no Discord, ele tá dando umas bugadas aí, mas o celular é bacana também, é um celular novo, eu aposentei um pouco o que eu tava, galera, ele era muito bom já, ele era um Moto G8, bem top, só que eu aposentei ele, galera, certo? Então vamos começar aqui, galera, o Serginho Mast101, ele colocou aí, ó, esses tinham que vir, não os GTR que os caras ficam pedindo toda hora, vamos ver aqui, ó, na verdade essa é a Velar, né, galera, Velar, ó, eu não sei por que tá acontecendo isso, galera, meu Discord tá um pouco lento, ó, não sei por quê, mas vamos, vocês esperem esses segundinhos a mais aí que vai valer a pena, galera, é a Velarzona aí, pesado, ó, olha que top, galera, acho que essa é a Velar mesmo, a Evolk, Velar, né, o último modelo que saiu aí da Evolk, acho que é esse aqui, galera, ou já tem esse Evolk no jogo, agora eu tô me confundindo, galera, deixa eu ver aqui, não, não é Evolk isso aqui, é o quê? Peraí, galera, deixa eu ver direitinho, pra não falar besteira, que carro que é esse? Peraí, deixa eu olhar aqui, galera, que acho que esse é o mesmo modelo, ou é mais ampliado, deixa eu ver que carro que é, pra não passar informação errada pra vocês, calma aí, deixa eu só carregar aqui a bolinha, meu celular tá um pouco bugado, galera, não sei o que tá acontecendo aqui no Discord, hoje me deu trabalho esse celular aqui, ele é top, hein, galera, celular top, mas pro Discord ele tá com umas graças, galera, ele tá com umas graças, ó, não vou conseguir abrir, galera, porque eu vou atrapalhar vocês, mas é o Jaguar, galera, pelo que eu tô vendo aqui é Jaguar? Bom, não vou saber, galera, que veículo é esse aí, eu acho que esse aqui é outro carro, galera, eu acho que esse primeiro aqui é Evolk mesmo, a Velar, o segundo é o Jaguar, e esse aqui é qual? Bom, vou ficar na dúvida, galera, já vou ficar na dúvida, mas, ó, os moleques aqui conversando no Ismael, tá vendo? Tem não, mano, é o meu Evolk 2020, exatamente, galera, exatamente, é Evolk 2020, né, que não tem no jogo, e eu também já apoiaria, certo? Apoiaria demais. As outras imagens aqui não tá carregando, família, não tá carregando, ó, tá meio bugado, ó, só carregou agora do Nascimento, ele colocou a ambulância de bombeiros aí, ó, top, parabéns, que montagem top, mano, ambulancinha aí, daquele jeitão, Nascimento aí, esse Nascimento, galera, ele faz umas montagens muito top, mano, parabéns, mano, você faz umas montagens muito legais, meu parceiro, certo? Vamos pra próxima aqui, galera, hoje meu celular tá com graça, galera, eu sempre fiz aqui normal, fiz esses dias aí as sugestões com ele, mas ele tá meio que bugando, galera, não sei o que tá acontecendo, mano, não sei mesmo. Então eu vou mostrar as que carregou aqui, galera, beleza? O Golf GTI 2019, esse aí é padrão, né, galera, que a gente queria no jogo, ele tava na votação aí, só que não ganhou, mas vamos ver pra próxima aí se ele ganha, certo? O Gabs aqui, Gabs não, galera, o GT colocou aí a Hilux, galera, beleza? Como todo mundo conhece aí, mais familiarizada, a Tomba Lux, galera. Tomba Lux é fogo. Eu apoio, galera, apoio, acho top no jogo aí, gosto muito da Hilux, acho da hora, acho que combinaria assim com o Reb. Ah, não, galera, ah, não, eu tenho um preconceito com esse carro aqui, não, 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 não. Quem mais acha ele estranho, galera? Quem mais acha ele estranho? Será que sou só eu, galera, que acha essa Evoque conversível estranha, mano? Tipo assim, parece um carro de brinquedo, mano, sei lá, eu não acho da hora essa Evoque, mano. E eu acho que não ficaria tão legal no Reb, porque ele é estranho, mano, esse carro. Não sei, galera, mais uma opinião do Luke aí, eu sei que muitos gostam, mas o Luke não acha nada bacana esse carro, não sei porquê. Esse carro eu amo, né, é Evoque normal, mas essa conversível é muito estranha. Fizeram o carro de um jeito muito estranho, mano, parece carro da Poli, sei lá, eu não apoio. Guilherme, Porsche Cayenne 2016, mano, apoio esse carro sim. Tem uma Porsche aí desse jeito assim, mais de passeio, né, mais de família, um SUVzão, uma Porsche SUV, top. Apoio aí no jogo, seria top. E é isso, galera, meu Discord tá um pouco bugado, certo? Não vou conseguir fazer muito pra vocês hoje, vou falar mais aí da, dos que tá dando aí, do que tá aparecendo aqui, e depois eu vou tentar arrumar isso aqui, galera, porque eu acho que a memória é cheia, galera. Meu celular tem 128 GB e já tá cheio, tropinha. Vocês não vão acreditar, vou até mostrar pra vocês, ó, o Subaru, ó, o Subaru aqui pesado, ó, colocou o TH, colocou uns carros importados aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, pra vocês verem que, ó a doideira aquilo que fez no celular, mano. Eu não sei como eu consegui fazer isso no meu celular, mas beleza. Vamos rapidamente aqui na, quero mostrar pra vocês aqui, rapidinho, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas vocês não vão acreditar. Olha isso aqui, galera, o celular do Luke tem 128 GB, o Luke conseguiu usar tudo, família. Como assim? Mano, eu não entendi nada, família, beleza? Então é isso, galera, vou terminando o vídeo por aqui, certo? Vamos voltar lá, que eu quero comentar mais um pouquinho sobre a opção de vocês aí, se tornar um member VIP no canal do SEB, que vale muito a pena, galera, certo? Eu vou falar pra vocês que vale a pena, família, certo? Se você tá na dúvida aí, se assina ou não assina, eu falo que assina, porque vale a pena. Muitos benefícios aí, muitas coisas top, você vai ter ao decorrer aí, que o SEB vai soltando pra nós as novidades, todas as coisas top aí do jogo, você vai tá por dentro, galera. Então, realmente, pra quem é fã mesmo do jogo, tenho certeza que todos vocês são, vale a pena assinar o member VIP, galera, beleza? Então, galera, eu vou ver se eu, hoje eu consigo responder todo mundo que me mandou mensagem aí, certo? Fica até feio não responder o pessoal, galera, porque realmente o Luke tá aprendendo, mexendo no Discord, galera, agora que eu tô ficando mais enroladinho, mais ligeiro com o Discord, e eu vou responder todos vocês, galera, beleza? Então é isso, tropinha. Quero agradecer a atenção de vocês pelo vídeo, certo? Tamo junto, galera, amassa no like aí, tamo rumo a 40k, falta pouquinho, tropa, é nóis, até o próximo vídeo.